Música Olha a gente se encontra aqui na Dona Dona Biju Gente, é a loja das estrelas Por isso que eu me encontro aqui né Claro que eu não fico de fora E que se tratando de estrela Ninguém melhor do que ela pra gente falar Agora nesse momento né Rita de Cássia que é estrela também E vamos procurar saber um pouquinho da vida Dessa menina que é cantora, compositora e muito mais Tudo bem Rita? Tudo bem, que alegria estar falando com você Fátima É uma satisfação estar aqui Rita, vamos logo procurar saber Amiga, eu sei que o mundo artístico É meio cruel, às vezes Mas como é se manter Tanto tempo no sucesso? É muita fé em Deus Muita relação E ter uma certa credibilidade Com o seu trabalho, com o que a gente faz A resposta do público sempre é muito positiva Com as minhas canções Então eu acho que é isso O resultado né Tu já choraste por amor? Menina, eu já chorei por amor Já levei chifre Eu já, entendeu? É por isso que as pessoas me irritam Por que as suas músicas matam a gente desse jeito? Eu me acabo de beber Mulher, porque eu sou igual a vocês Não tem diferença não A gente é igual Deixa as redes sociais Fala o que você quiser mulher Tudo seu isso aqui Pronto, então é o seguinte Agora a gente está divulgando a música nova Chamada Pedra de Gelo Que eu quero mandar para minha amiga Adriana Da Dona Dona Biju Que ela adora E a gente está também Estou com a turnê Chamada, com a turma Chamada Vidas Que música de Rita de Cássia Marcou sua vida Então os fãs estão mandando vídeo Áudios Dizendo que música Marcou a vida deles E a gente está montando O repertório em cima disso E Pedra de Gelo? O show é em cima disso E eu quero deixar Pedra de Gelo Com minha nova música Que a gente está divulgando Canta um pouquinho amiga Vamos lá Agora está ligando arrependido Depois de descobrir que foi um mal entendido Tanto que eu tentei te explicar Agora diz que eu sou o amor da sua vida Depois de ter sido incompreensível Nem sequer quis me escutar Faz assim Manda sua raiva cuidar de você Te dá todo o amor que eu te dei Já que ela te fez me bloquear Faz assim Manda seu orgulho Ocupar meu espaço Te dá todo o carinho Beijos e abraços Já que não quis nem me ver Está pensando o quê? Que eu sou pedra de gelo Para você bater Me fere com palavras E vim se arrepender Como se nada tivesse Acontecido Você quer mais o quê, amiga? Só agora ir ao show Curtindo nas redes sociais Vamos deixar os contatos, né? Pois é, gente Quem quiser me seguir Arroba EuRitaDeCássia No Instagram Tem minha página oficial RitaDeCássia Tem no Face RitaDeCássiaRez E estamos aí Me siga que eu sigo você também Tem muita coisa que eu tenho que aprender Ainda fazer as histórias Aquelas coisas todas Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos E daqui a pouquinho Todo mundo vai ficar mais internetizado Com dizer Se preocupe não Que eu também estou nessa fase Estou nessa faculdade Gente, mas vamos mostrar A gente se encontra aqui na Dona Dona Biju Olha, é no atacado e no varejo Gente, aproveita Tem preço E aquele presente ideal Para você dar e amada Conquistar o coração dela, né Rita? Vamos falar aqui da loja, né? Olha, Dona Dona Biju Foi um presente assim na minha vida Porque é loja Que praticamente me enfeita Me deixa mais bela, né? Assim, brincos, pulseiras Gente, anéis Amiga, licença Dê vida comigo Que está me enfeitando também Não é? É a loja das estrelas Porque ela deixa a gente uma estrela Né? Então assim Venham para cá O preço é ótimo Todo dia É dia de você presentear alguém E se presentear Vem cá, Adriana Vem cá, Adriana Entra em cena maravilhosa Adriana, tudo bem com você? Vamos falar aqui da Dona Dona Biju Ninguém melhor do que você Como empresária Para vender e falar do seu produto, né? Verdade A loja Dona Dona Biju Já tem há mais de 4 anos No mercado aqui em Natal E a gente está feliz Porque a cada dia A gente está fechando parceria Estamos muito felizes De Rita de Castro Estar com essa parceria Você agora que a gente está Colocando nossos acessórios maravilhosos Fora outros cantores Artista Nanda Freire está aqui Vários artistas estão usando as nossas peças E a gente fica muito feliz Não só os nossos clientes Como os artistas de nome Estão usando as nossas peças E o que é bom O diferencial da Dona Dona Biju É que a gente tem o melhor preço no mercado Porque a gente vende atacado Então quando a gente consegue atingir O público do atacado O varejo, o preço cai lá embaixo Então você que é revendedor Que quer ganhar uma renda extra Venha também para cá Que aqui é o lugar certo A Dona Dona Biju É a loja das estrelas Como Rita de Castro falou Vamos deixar o endereço certinho Para não ter descaminhado Não é isso? Isso mesmo Muito fácil Aqui no shopping Vinha direta Estacionamento próprio Você vem aqui E eu quero aproveitar E agradecer aqui A Rita de Castro Muito obrigada Pelo carinho Mulher Fique me devendo aí Um programa todinho Um especial com você Vai Se comprometer no ar Né amiga? Com certeza Com certeza Vou levar a banda Da próxima vez A gente vai cantar mais músicas ao vivo Vai ser bem bacana Eu prometo para você Música 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 Música